E o Felipe Campos, gente, ele se pronunciou aí após Lady jogar as roupas de Davi na piscina, após a dinâmica do Cicerão do PBB 24. É, gente, olha só. Ele disse, gente, que Davi quer muito esse prêmio, que ele tem muito sangue frio, porque se fosse com ele, ele teria jogado a cama dela na piscina. Então veja agora o vídeo completo de Felipe Campos se pronunciando sobre esse assunto. Pessoal, essa Lady Ellen, ela é maluca? Ela não tem noção de como lidar com essas coisas? Desculpa. O Davi tem muito sangue frio. Ele quer muito ganhar esse jogo. Porque se eu fosse ele, eu teria pegado a cama dela. Eu teria jogado naquela piscina com colchão e tudo. Dane-se, dane-se tudo o que aconteceu. Olha, eu fiquei com vergonha alheia e a minha vontade era realmente de entrar ali na televisão, mas jogar ela na piscina, sei lá, fazer qualquer coisa. Porque, olha, é o cúmulo, mas o cúmulo da humilhação quando você vai pra esse caminho. Esse caminho de tentar tirar a dignidade do outro. Tentar tirar realmente aquilo que o outro tá querendo fazer na vida ou tentando buscar. Ela já entendeu que o caminho dele é vencer o programa. E ela não está aceitando de jeito nenhum. Agora, eu queria ver a manifestação, inclusive, nas redes sociais, porque isso é um assédio moral absurdo. Sabe? Ela não deveria estar fazendo isso. Ela não deveria pegar e simplesmente, como um lixo, jogar as coisas dele dentro da piscina. Ela colocou ele num papel de lixo. Ela colocou ele nesse papel. E o que realmente não merece. Eu acho que, sem dúvida, foi muito cruel. Mas foi muito cruel. Tudo, mas tudo o que ela fez durante o Sincerão, sabe? Olha, sem dúvida, olha, esse programa perdeu completamente o contexto. Não dá pra assistir. Depois reclamam da Fazenda, que a Fazenda tem baixaria. Mas ela foi lá e simplesmente jogou tudo do rapaz dentro da piscina. Muito, mas muito nojenta toda essa história, sabe? Ela colocou ele no papel de lixo. Um nojo. Mas o nojo dessa menina não é a primeira vez que ela faz isso com ele. Não é a primeira vez que ela faz isso com ele. Mas tomara que amanhã ela bata realmente e seja indicada pro paredão e vá pro paredão. Pra ela sair o quanto antes desse programa. Muito triste tudo isso que eu assisti. Muito desgastante. Será que vale a pena você embolsar 3 milhões de reais passando justamente por toda essa humilhação? Será que vale a pena? Lady Ellen fora, mas fora rapidinho do Big Brother Brasil. Chega nojenta. Então é isso, gente. Essa foi mais uma notícia aqui do nosso canal pra vocês. O Felipe Campos se pronunciando aí. Após a lei de jogar as roupas do Davi na piscina, gente. Então deixe o comentário de vocês no vídeo. Deixe seu like pra fortalecer o canal. Inscreva no canal se você não for inscrito. E fique ligadinho que daqui a pouco a gente volta com mais notícias pra vocês.